Música Temos o baú com imagens raras da família Oliveira em 1979. Sócrates desfrutava o tempo livre na casa dos pais em Ribeirão Preto. Reconhece esse garoto ao lado dele? É o irmão caçula, Raí, então com 14 anos. Futebol para mim era sempre segunda opção. Eu colocava como hobby. Sócrates sempre preferiu os livros a jogar futebol. E assim se formou em medicina ao mesmo tempo em que defendia o Botafogo de Ribeirão Preto. No final do ano eu estava inscrito na residência médica e não sabia realmente ainda o que fazer. Posteriormente eu botei pelo futebol, porque eu poderei assim fazer o futebol. Posteriormente eu teria o resto da vida fazer medicina. O doutor Sócrates abriu sua intimidade para a Globo. Você vê a qualidade dele, ele não tem muitas, porque atleticamente ele é fraco. A grande força dele é a cabeça. Ele surprende um estágio com baixa quinta. Eu utilizo o alcanhar hoje em função de jogar futebol de salão e como jogo muito mais rápido do que futebol de campo, há necessidade de tocar mais rapidamente a bola. Três anos antes da democracia corintiana, já ansiava por áreas de liberdade. Sócrates, mais do que um jogador, um pensador, dentro e fora dos campos, transformava as deficiências em virtudes, driblava os defeitos com qualidade e inteligência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho